Besteira, já começou a falar da minha vida pessoal, já começou a falar até da minha estética, tudo Que foi igual a Bambam, e pelo fato de ter começado igual a Bambam, vai cair igual a Bambam Olha aí galera, até que enfim o Popó resolve aceitar o desafio do Vitor Belfort, galera O pau vai comer, o couro vai comer E olha só galera, o que é que o Popó fala pro Vitor Olha o que ele fala aí, ele promete algo pro Vitor aí Ih rapaziada, vamos ver como é que foi esse desenrolo Vamos ver aí Ele, o mão de pedra, Acelino Popó Freitas Vamos, baiano É muito legal, é você saber que vocês têm uma equipe Eu sei que quando eu tô lutando, tá, eu tô sozinho, eu e o meu adversário Mas quando bate o bombo que eu sento pra descansar, eu não tô mais sozinho, tem uma equipe E essa equipe tá me orientando, ó, vamos fazer assim, vai pro lado esquerdo porque você tomou aquele golpe Ó, seu melhor golpe tá sendo esse Não repetir, é quatro de todos e tal, tem uma equipe que eu sou bem orientado, que eu sou bem, que eu sou bem supervisionado E tem um bom ouvido Mas quando a gente tem um bom ouvido pra ouvir, escutar o que a gente tem pra aprender Quando eu tô em cima do ringue, que o meu treinador, meu irmão grita, quer? Vai, sai, direto Então isso é muito automático Então quando a gente tiver ouvido pra escutar e assimilar e colocar em prática, a gente consegue sobreviver bem Fala pessoal, vou deixar um assunto aqui muito importante pra vocês, muito sério pra mim, né, como lutador Eu vivo recebendo vários desafios aí, um deles foi um de Vitor Belfort É um cara que tá apagado, que tá aí na merda aí, né, no mundo da luta, que ninguém gosta desse cara Ninguém vai com a cara desse cara, é um cara insuportável no mundo da luta E me desafiando, até falando besteira, já começou a falar da minha vida pessoal, já começou a falar até da minha estética Que faz, sabe aquela coisa agressiva, chata, ele começou igual a Bambam E pelo fato de ter começado igual a Bambam, vai cair igual a Bambam Velho, eu aceito o seu desafio e eu vou te pegar, pode aguardar Então pode esperar, eu vou lutar agora sábado aqui e por coincidência o cara é canhoto igual a você Vou quebrar ele todo num pau pra você ver como vai ser fácil te arrebentar Pode aguardar, o seu desafio eu aceito Math Dedicated to all the DJs all over the world Tchau Tchau Tchau